Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos à nossa aula de inglês nº 16. E a nossa aula de hoje será dedicada aos alunos do 6º e 7º anos, ok? Eu sou parda, cabelos crespos e castanhos de tamanho médio. Meus olhos também são castanhos, uso óculos de haste vermelha e tenho estatura média. Hoje, estou usando uma blusa de cor marrom e calças listradas com brinquedos dourados e o guardapó branco. Atrás de mim, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Vamos, então, começar a nossa aula de hoje. E qual será o tema que nós iremos debater hoje? Family Tree. Na aula passada, nós falamos sobre a diversidade familiar. E hoje, vamos, então, ampliar o nosso vocabulário sobre o tema para construirmos a nossa Family Tree. Ou seja, a árvore genealógica. Ok? So, what are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Qual é o foco da nossa aula de hoje? Nós vamos indicar posições, com noções de perto e longe, utilizando novamente os pronomes demonstrativos. This, is, that and those. Lembrando que os pronomes demonstrativos, você precisa estar atento sobre qual pronome você vai utilizar. Observando se a sua frase está no singular ou se está no plural. E observando também se o objeto ou a pessoa sobre quem você está se referindo está perto ou longe. Ok? E vamos também construir frases, diálogos e orações na língua inglesa, observando diferentes graus de complexidade. Let's go! Segue aí novamente a dica de organização do seu caderno de inglês. Escreva o cabeçalho colocando School, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. And Teacher, o nome do seu professor ou de sua professora da escola. E o nosso tema, não esqueça de registrar. Family Tree. E aquelas dicas de organização também do nosso caderno de inglês. Quando você for realizar a tarefa de casa, você coloca Homework. Mas se for atividade que nós fazemos aqui durante a nossa aula, ou durante a aula da sua escola, class, exercício de classe, exercício de classe, e por fim, as doubts, aquelas dúvidas que surgem durante a aula. Para começarmos, o nosso debate de hoje é importante, primeiro, registrarmos em nosso caderno o que nós sabemos a respeito do tema. Então, escreva aí as seguintes perguntas. Como é que nós podemos elaborar uma apresentação sobre a família de alguém? Ou sobre a nossa própria família? Então, vamos seguir para ampliarmos os nossos conhecimentos sobre o tema. Ok? Let's go! Para começarmos, vamos assistir a este vídeo. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Qual a palavra é a minha irmã? O que é meu irmão? 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 Please. Família. Vamos falar com a família. A família é nada mais é do que árvore genealógica. Virineira lógica. Árvore genealógica. É isso mesmo? é muito raro é lógico faz três vezes explicar explicar a família em inglês nada mais é do que uma aula de vocabulário eu vou me basear em uma das famílias mais conhecidas do mundo para explicar para vocês os membros da família é uma fruta eu vou me basear no Homer porque toda a família vai girar em torno do grau de parentesco com ele beleza? então vamos pegar aí o Homer o Homer nada mais é do que o o husband husband, marido da Marge que é a wife wife, esposa então husband, o Homer wife é a Marge beleza? marido e mulher e eles tiveram three children três crianças três filhos né? e nada de dizer child né? porque o plural de child é children então child é uma criança né? um filho child e o plural children beleza? sweet child oh my guns and roses né? ai minha doce criança alguma coisa desse sentido ou você também pode dizer three kids tá? três filhos três crianças o Bart ele é o que do Homer e da Marge? son é o son porque ele é o filho já a Lisa e a Maggie são o que? sisters sisters as irmãs e irmã no singular é somente sister então a Lisa é sister a Maggie é sister ok? e o Bart é o que da Lisa e da Maggie? brother brother que é irmão e você vai falar com a língua entre os dentes mesmo né? brother brother beleza? assim que se fala e os três são irmãos só que irmão em inglês é brother irmã é sister mas como é que eu digo irmãos e irmãs tudo junto assim né? sem distinção de sexo você vai dizer siblings siblings são irmãos no geral tá bom? e só pra constar a Marge ela é a mother mother do Bart da Lisa e da Maggie ok? mother no mesmo esquema que você fala brother mother tá bom? agora eu vou voltar um pouquinho lá no começo da Family Tree com o pai do Homer que é o Abraham or Abraham não sei como é que se pronuncia no desenho eu não assisto muito simples whatever então ele é o pai do Homer certo? então ele é o father e a Mona é a mother do Homer o Abraham esse cara aí ele é nada mais do que o grandfather dos três filhos do Homer né? grandfather avô já a Mona é a grandmother grandmother é a avó eles tiveram um filho né? eles tiveram um child uma criança que agora já é um adulto que é o Herb acho que é assim que se pronuncia que é o brother do Homer e é o son do casal aí da Mona e do Abraham sei lá e ao mesmo tempo ele é o tio dos três filhos do Homer então ele é o uncle uncle tio uncle tudo bem até aqui? tá anotando? então vamos continuar let's move on já do lado da Marge da esposa do Homer nós temos ali os pais dela né? que é o Clancy e a Jackie o Clancy ele é o quê? do Homer ele é o pai de lei porque quando você casa né? com a sua esposa o pai dela acaba virando de certa forma o seu pai né? e a mãe dela acaba virando de certa forma a sua mãe então é assim que eu isso que me ajudou a memorizar de lei né? a expressão in-law porque o pai dela o Clancy ele acaba virando o father in-law é tipo o pai de lei entendeu? qualquer jogador entendeu? entendeu? e a mãe vira mother in-law a mãe de lei porque casou o papel desse aqui acabou virando pai e mãe junto então father in-law é o sogro e mother in-law a cobra ou quer dizer a sogra foi sem querer foi sem querer mas ficou engraçado porque uma pessoa tava dentro de mala aí o aluno perguntou professor como é que se diz sogra em inglês aí o outro colega falou snake snake é cobra a Margie ela tem mais duas irmãs two sisters e elas são o que do Homer são irmãs também só que irmãs de lei olha lá o esquema né? de lei então são sisters in-law tá? então temos aqui a Patty acho que é assim que se fala é a sister in-law do Homer e a Selma outra sister in-law do nosso amigo Homer ok? a Selma tem uma criança né? tem uma filha filha em inglês daughter daughter olha como é que se escreve totalmente diferente de como se pronuncia na verdade daughter palavra bonita né? e ao mesmo tempo que ela é daughter da Selma ela é prima do Bart da Lisa e da Maggie certo? então prima em inglês é cousin 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 e também serve como primo masculino e feminino então o Bart ele é cousin da Ling certo? olha lá então temos aí cousin pra mulher cousin pra homem primo e prima tudo cousin e já que estamos falando da Ling ela é o que do Homer? olha lá ela é sobrinha dele então ela é niece niece suponhamos que ele tivesse um sobrinho aí em inglês sobrinho seria nephew 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 e você sabe o que a Ling é da Mona? não é parente boa flash parente em inglês parente no geral muito bem parente no geral você vai dizer relatives relatives são os relacionados da família agora pais pai e a mãe quando você chamar os meus pais você vai chamá-los de parents parents tá bom? tem aí parece que um falso cognato parece que parents dá ideia de parentes no geral mas não parents o pai e a mãe e relatives aí sim são os parentes todo mundo ali no geral os agregados e tudo mais posso falar aqui de mais outros membros da família como por exemplo padrasto é o stepfather stepfather é tipo o pai de step vamos dizer assim foi dessa forma que eu memorizei e a madrasta que também é uma mãe de step vai ser a stepmother stepmother tá bom? você anotou tudo pegou porque muito vocabulário né? ok students let's go então a partir desse vídeo a partir da família Simpsons vocês puderam então retomar algumas palavras relacionadas à família que nós aprendemos na aula anterior e é claro ampliar um pouco mais o seu repertório vocabular ok? So now vamos estudar uma family tree just a moment please ok nós temos aqui uma family tree about Clark family então aqui nós temos uma árvore genealógica da família Clark ok? so vamos começar a fazer a leitura e análise dessa family tree a partir de Alex me então Alex é que vai apresentar a família dele para nós então vejamos que Alex os pais de Alex os parents são William e Samanta são os pais de Alex e Samanta são Alex parents ok? então William e Samanta são os pais de Alex Alex tem símbolos irmãos Laura Laura his sister Laura é irmã dele Leon is his brother Leon é o irmão dele Leandro is his brother too Leandro é o irmão dele também and Thelma is his sister e Thelma é irmã também ok? Alex has four símbolos Alex tem quatro irmãos Laura Leon Leandro and Thelma ok students let's hear William e Samanta que são os pais de Alex eles são filhos ou melhor William o pai é filho de Alexander e Jéssica então vejam aqui a ligação que a gente precisa prestar atenção a esse detalhe para fazer a leitura da árvore genealógica então William está ligado aos pais Alexander e Jéssica Alexander então ele passa a ser o grandfather de Alex o avô de Alex e Jéssica grandmother a avó avós paternos ok so William está ligado também a George George é o irmão de William portanto tio de Alex uncle Regina que é casada com George é a tia de Alex aunt então nós temos aqui o George que é o uncle e Regina aunt ok students Regina and George are married eles são casados e eles tiveram dois filhos Jeanne and Carlos Jeanne and Carlos are cousins Alex então Jeanne e Carlos são primos de Alex então esta é a família de Alex ok students so agora a partir desta árvore genealógica let's talking about Alex's family members então nós vamos falar um pouco a partir de uma atividade sobre a família de Clark né de Alex Clark então a partir deste texto né que é a árvore genealógica da família de Alex nós iremos realizar essa atividade interativa lembrando que ela está disponível através do link no canal da Seduc no Youtube para que vocês possam acessá-la quantas vezes achar necessário e praticar o inglês ok então a tarefa read Clark family's family tree and answer questions about então vamos ler a árvore genealógica da família de Clark e responder as questões seguintes ok ok então vocês terão acesso novamente a árvore genealógica de Alex para fazer outra leitura e começar a responder as questões clicando na seta a atividade oferece a primeira pergunta quem são os pais de Alex they are Alexandra and Jessica they are William and Samantha or they are Regina and George so they are William and Samantha ok vamos ver se estamos corretos toda vez que a resposta ela for contornada de verde é porque ela está correta ok students let's go number two who introducing the Clark family quem é que apresenta a família Clark Alex William or Leon vamos marcar aqui uma alternativa errada William observe o que acontece a atividade vai contornar a resposta correta porque na verdade a gente sabe que quem está fazendo a apresentação da família através da árvore genealógica é o Alex e não o William ok number three who is Alexander quem é Alexander do you know você sabe Alexander he is Alex's father ele é o pai de Alex he is Alex's uncle ele é o tio he is Alex's grandfather ou ele é o avô do Alex o que é que vocês acham vamos marcar aqui he is Alex's grandfather ok you are correct você está correto certíssimo let's go number four who are Laura Thelma Leão and Leandro quem são Laura Thelma Leão e Leandro de acordo com a árvore genealógica they are they are causes they are Alexis parents or they are Alexis simbiles Laura Thelma Leão and Leandro are Alexis simbiles então eles são os irmãos de Alex ok number five what kind of family is Alexis family então qual é o modelo de família da família de Alex né que modelo é que ela se enquadra it's a step family it's an immediate family or it's an extended family então é uma família adotiva é uma família nos moldes tradicionais ou é uma família que tem parentes né os relatives pode ser da parte de pai ou da parte de mãe ou de ambas as partes então de acordo com a árvore parece que a família de Alex it's an extended family ok vamos ver ok excellent you're smart excelente você é inteligentíssimo ok students nós apenas erramos uma questão o que eu fiz como exemplo para vocês perceberem como o jogo apresenta o erro não se esqueçam de praticar um pouco mais essa atividade just a moment please só um minutinho por favor para nós darmos continuidade a nossa aula vocês devem ter percebido durante né a atividade que nós fizemos que várias vezes aparecem expressões com um apóstrofo e um s né o apóstrofo é esse sinalzinho aqui e vocês também devem ter percebido que às vezes eu traduzo para nossa língua a expressão de trás para frente em algumas aulas de inglês os alunos tem a mania de dizer isso ah pro porque o inglês a gente fica traduzindo de trás para frente é tudo complicado não é porque é complicado é porque as línguas como nós são diferentes tem características estruturas diferentes então hoje nós vamos aqui aprender uma estrutura que diferencia a língua inglesa da língua portuguesa na gramática o nome desse assunto é genitivo e que isso né traduzindo assim aproximadamente para a nossa língua seria o caso genitivo mas nós não temos esse essa estrutura na nossa gramática então observem um exemplo que eu trouxe da família de Clark né da árvore genealógica they are Alexis Simbles então eles são eles são quem irmãos de Alex então vejam que aqui eu traduzo do final voltando para o meio da frase outro exemplo he is Alex's father então ele é olha o pai de Alex Jessica is Alex's grandmother Jessica é a avó de Alex então o que a gente observa como é que nós vamos organizar essa estrutura seguindo esta dica primeiro você coloca o dono do objeto o que eu coloquei entre aspas porque na verdade nós não estamos nos referindo a um objeto mas a pessoas não é então a palavra objeto não está no sentido estrito literal da palavra ok se o objeto aqui no caso a gente se refere a Alex porque os irmãos são de Alex o pai é de Alex e a avó é de Alex então é como se eles pertencessem a Alex a gente observa aí uma relação de posse né entre o objeto Alex Alex e o objeto possuído no caso aqui irmãos pai e avó então a estrutura para nós organizarmos esta frase é coloca-se aqui o possuidor o dono do objeto a que a gente se refere entre o possuidor e o objeto possuído o apóstrofo S que é como se fosse o nosso de a nossa preposição de e depois o objeto possuído que nesse caso aqui são irmãos pai e avó ok did you understand é claro que as regras do caso genitivo não se resumem apenas a essa hoje na aula de hoje nós estamos apenas focalizando nesse primeiro aspecto ok let's go vamos lá e agora vamos revisar a partir do vídeo que nós assistimos e da nossa aula anterior palavras que fazem parte do vocabulário familiar ok vamos praticar um pouquinho eu e vocês daddy daddy ambos os termos vocês podem utilizar para papai father pai mother mãe então unindo father and mother nós temos os parents que são os pais daughter filha son filho então quando alguém se refere aos filhos podemos utilizar o termo children que também pode se referir a crianças e kids que é crianças também ok brother and sister irmão e irmã se nos referimos aos irmãos de um modo geral utilizamos o termo semblance uncle tio aunt tia nephew sobrinho niece sobrinha cousin primo ou prima grandfather avô grandmother avó grandson net granddaughter neta então nós temos aqui grandson and granddaughter grandchild são os netos stepfather padrasto stepmother madrasta half brother meio irmão half sister meia irmã foster father pai adotivo foster mother mãe adotiva então ambos foster father and foster mother são foster parents os pais adotivos e trouxe pra vocês também as expressões godfather que é padrinho godmother madrinha porque também na nossa realidade algumas crianças são criadas pelos padrinhos godson afilhado goddaughter afilhado ok students então essa tabela é para a gente retomar vocabulários que nós já vimos anteriormente e ampliar um pouco mais o nosso repertório so let's go outra atividade interativa para nós fixarmos o vocabulário que nós estamos aprendendo game show quiz então nós temos aqui agora um quiz interativo lembrando que sempre nós iremos deixar o link das atividades interativas do canal do youtube abaixo do nosso vídeo para que vocês possam acessá-las as atividades interativas quantas vezes achar necessário para desenvolver a sua aprendizagem então nós temos aqui a multiple choice quiz with time and pressure lifelines and bonus route essa atividade é uma atividade de múltipla escolha como vocês já conhecem agora ela tem um diferencial ela tem tempo então a gente vai ter que agilizar o nosso pensamento ela também te oferece vidas e bônus ok family members membros da família é o tema da nossa atividade start ok let's go get ready você está pronto question 1 he is my grandfather ele é meu avô então qual é a imagem que está relacionada a esta frase do inglês let away he is my grandfather ele é meu avô ok number 2 correct answer então fizemos 100 points 100 pontos it também ganhamos um bônus question 2 get ready these are my siblings these are my siblings estes são meus irmãos help me please ajudem-me por favor qual a imagem que está relacionada a irmãos let it be ok então nós conseguimos mais pontuação olha 2 com os bônus 234 234 284 pontos question 3 this is my stepmother esta é minha madrasta então vejamos aqui qual é a imagem que está relacionada here letra D letra D will be será yes you are correct você está certo olha a nossa pontuação está aumentando gente bônus 350 350 350 pontos e vamos ganhar mais bônus e agora nós vamos ter que escolher ajudem-me por favor tchan 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 olha nós conseguimos mais 100 points mais 100 pontos e nossa pontuação agora é 450 450 450 pontos get ready number 4 this is me and these are my foster parents este sou eu e meus pais adotivos pais adotivos here tem que ser rápido viu ok you are correct você está certo vamos ver como ficou a nossa pontuação bônus 567 567 pontos question 5 those are my grandchild aqueles são meus netos gente ah eu acho que é little g ok vamos agora verificar a nossa pontuação hum e os bônus 686 686 pontos question 6 my half brother is a baby meu meio irmão é um bebê qual é a imagem do meu meio irmão a baby here let it be yes ok nossa pontuação com os bônus 805 pontos mais um bônus rounding então vamos escolher agora a carta da nossa pontuação já que nós estamos acertando tudo não é here oh perdemos 50 pontos mas não tem problema né porque nós estamos no lucro já acertamos todas as questões question 7 get ready that is my big step family esta é minha família adotiva mas é uma família grande here yes e a nossa pontuação 876 876 pontos encerramos então o nosso Queen Show ok students a nossa pontuação nosso score vamos falar em inglês 876 fizemos 876 pontos estamos no leaderboard entre os melhores se você quiser conferir as respostas clique aqui em show mostrar respostas vamos vamos ele é meu 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 ele é meu 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 esses são meus irmãos ela é minha madrasta olha nós tivemos 100 pontos de bônus 100 points número 4 esse é meu e esses são meus 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 este sou eu e estes são meus pais adotivos número 5 those are my grandchild aqueles são meus netos número 6 my half brother is a baby meu meio irmão é um bebê and número 7 nós os pronomes pronomes demonstrativos ok seu aqui nós temos no primeiro ou melhor no segundo exemplo diz que é o pronome demonstrativo do plural que eu utilizo para me referir a coisas ou pessoas que estão perto de mim des des singular que eu também me refiro a coisas que estão perto de mim nos próximos exemplos nós temos aqui doze também é um pronome demonstrativo do plural que eu utilizo para me referir a coisas ou pessoas que estão distantes de mim e nestes exemplos nós não temos o that que é o singular para coisas ou pessoas que estão longe de mim ok students let's go vamos continuar nas aprendizagens da aula de hoje chegou o momento de retomarmos os principais pontos de nossa aula what have we learned today o que é que nós aprendemos hoje nós ampliamos o nosso repertório lexical o nosso conjunto de palavras no que se refere aos nomes dos membros da família aprendemos também o genitive case que ele estabelece uma relação de posse entre dois elementos o possuidor e a coisa possuída e entre eles no lugar da preposição de colocamos o apóstrofo e a letra S ok chegou a hora do nosso desafio let's practice home you work então essa é uma atividade para você realizar em casa chegou a sua vez use a criatividade e elabore a sua family tree lembre-se que vocês podem se vocês tiverem acesso à internet fazer com os próprios aplicativos que a internet oferece ou utilizar imagens do google photos do google imagens vocês também em casa vocês também em casa podem usar revista jornais velhos que vocês não precisam mais utilizar fazer recortes ou então desenhar os membros de sua família depois escreva frases em inglês apresentando-nos os membros de sua família ok veja um exemplo ao lado there is my family i love it então o personagem de nossa aula ele mostra a família dele essa é minha família eu a amo lembrando mais uma vez que ele utiliza o demonstrativo that ou seja eu utilizo esse pronome demonstrativo quando a minha frase estiver no singular e aquilo ou alguém que eu me refiro está distante de mim ok students nice to see you foi muito bom estar com vocês na aula de hoje I hope to see you next class espero te encontrar na próxima aula bye